Música Ora bem vindos de volta a mais um vídeo Como se lembram bem, eu comprei os comandos da Retrobit há pouco tempo E os comandos da Retrobit são comandos da Mega Drive versão USB Portanto, é óbvio que toda a gente gostaria de usar os comandos da Retrobit Na Mega Drive, configurados custos da Mega Drive Mas isso é incrivelmente difícil, perto de impossível Porque os comandos têm uma configuração completamente ortodoxa Que tem a ver com os comandos como são atualmente Portanto, nós temos que configurar um comando para a versão Mega Drive Se quisermos jogar um jogo como Super Street Fighter 2 Ou na Mega Drive com os três botões de baixo Portanto, como é que fazemos isso? Start Controller Controller Mapping Ok, clicamos e não alargamos numa tecla E aí está ele Portanto, o East O East é o C O South é o B O Norte é o Y O West é o A E agora aqui, Start é o Start E o Select é o botão Move Para cima, para baixo, esquerda, direita Agora, o Left Shoulder e Right Shoulder são os nossos botões Portanto, este é o X O Left Shoulder é o X E o Right Shoulder é o Z Agora, os analógicos Este comando tem um truque para poder configurar analógicos aqui Que eu não vou fazer Isto é um desperdício do meu tempo para jogar no core da Mega Drive Portanto, vou fazer para baixo no teclado Ou num segundo comando que vocês já tenham configurados Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo O LT e o RT vou configurar como L Portanto, este Left é o L E este Right é o R Porquê? Porque estes teclas não são usadas na Mega Drive E a Hotkey é outra vez o Select Que é para quando clicamos Start e Select ao mesmo tempo Para isto funcionar E agora, vamos ver como é que isto funciona E no Super Street Fighter 2 Sem configurar tecla nenhuma Portanto, vamos fazer aqui o Start Algumas vezes 4 estrelas de dificuldade Opções E estão a ver ali as teclas, não estão? O X é o Low Punch O Y é o Medium Punch O High Punch é o Z Low Kick é o A Medium Kick é o B E High Kick é o C Portanto Start para sair daqui Start 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 E vamos com o Mick Can Can Masters E agora aqui Portanto, sou fraco Sou com médio Sou forte Conta pé fraco Conta pé médio Conta pé forte Portanto, as teclas ficaram configuradas Como um comando verdadeiro de Mega Drive Portanto, já consigo jogar Mega Drive Como se este comando fosse mesmo um comando para Mega Drive Pronto O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Se o comando está 100% correto no Super Street Fighter 2 Quer dizer que, por exemplo, dá correto no Streets of Rage Portanto, Streets of Rage Ok, temos a versão Bare Knuckle e a versão Streets of Rage Vamos ao 2 E eu, por exemplo, agora vou ter as 3 teclas de baixo Configuradas como se fosse o comando da Mega Drive Ou seja O A vai ser o Special O B vai ser a porrada E o C vai ser saltar Porque se nós não configurarmos estes comandos desta forma As teclas vão estar espalhadas e trocadas em todos os jogos de Mega Drive E nunca vamos conseguir jogar os jogos como deve ser Porque os jogos não vão estar Como se estivessem a jogar na Mega Drive E desta forma Estamos a jogar na Mega Drive Portanto, o C salta O B dá porrada E o IL Special As outras 3 de cima nada fazem E o LUR nada fazem Portanto, amigos Isto foi a configuração para vos mostrar Isto a funcionar na Mega Drive E também funciona Na Mega Drive MSU Ou seja Aqui Nas versões CD-ROM Ou seja, isto é feito por fãs Portanto, temos aqui O Street Fighter 2 Remastered Ou seja Tem áudios de CD E tem uns toques gráficos Aqui e ali E eu vou direitinho ao jogo Só para vos mostrar Que as teclas estão ok Portanto, vocês podem configurar isto Como vocês querem Para o vosso sistema favorito Portanto, neste caso Como isto é um comando Mega Drive Fiz aqui a configuração para Mega Drive Este vídeo também vai servir Para eu saber Como configurar as teclas Para poder jogar no futuro Ou seja Tudo certo Caraças, o jogo antigamente era mesmo lento Portanto, como vocês viram Isto é Facilin E isto é o vídeo E isto é o vídeo de como configurar O comando Mega Drive Retrobeat USB Para jogar Mega Drive Vemo-nos no próximo vídeo